Eu vou pegar lá, o melão vai pegar na minha frente. Eu vou pedir da última vez. Vou tirar o chinelo aqui, ó. Ai, troca, essa raviola aí, ó. Não, vai cair na casa. Cadê? Deixa eu ver se essa... Essa linha aqui, se é. Não, né, não. Tá bom. Ai, troca, eu vou dar aí, ó. Pararam, ó. Pararam o charuto aí, ó. Subindo lá atrás, lá, ó. Tenta pegar alguma coisa. Desceu. Tá sem linha. Tá aqui. Ai, me empurraram. É, vai pular, ó. Só bateu. Pegar lá, ó. Eu soltou lá, troca. Eu e estou agora, tá? Não, tá como. Vai ter que ser disputado ali, filho. Diego, tem pedaço de madeira, hein? Falou que dessa madeira, daqui é o bambu. Ser disputado, hein? Ah, a madeira é a mesma coisa. Aí, minhas aves de bambu. Ai, cortou a antena. Caralho, o cara parou, filho. Pra como, ó? Não tem nem antena. Parou pela linha. Não solta não, filho. Esquece. Pode não, não solta nada. Aí, ó. O charuto aí, ó. Vamos parar, ó. Aí, parou. Será que vai soltar? Foi na rua. Mas já tem gente lá. O menor tá lá. Vendo na casa. Apararam lá, ó. Vendo na casa, pipa. Aí, os caras estão cruzando ali, ó. Muita tem que botar alguém lá e ficar cortando esses caras, mano. Mas é da 1. Esse negócio é pra não passar. Tá, eu achei aqui na frente. Pronto, não cruza aí, ó. A branca, já vamos parar ela de novo. Parou. Ó, tá difícil hoje, hein. Muxa já vai cortar outra. Amarela, pé de pano, tomou. Cortou lá, ó. Borda aí. A voada aí. Parou. Parou pela pontinha. Soltou. Aí, ó. A voada aí, ó. Outra aí, ó. Já tá no aparo. Vai soltar. Soltou. Soltou não. Soltou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, pode largando. Pode ir largando aqui essa aqui. Aí, ó. Peguei a mochinha aí, tropa, ó. Top. Eu também acabei de comer, filha, filha. Também acabei de comer, filha. Vai subindo aí, ó. Tá gravando aqui, Lô? Vê aqui. Tá. Tropa porrada branca aí, ó. Cheio de linha. Tocando lá do outro lado. Ó o balão, ó o balão, hein. Não tem como atravessar, não, filho. Aí, lá do outro lado, lá, ó. Ai, que desgraça, né, cara? Tropa, a gente vai lá pro outro lado, lá, ó. Que tipo, mudou o vento. Eu ia até atravessar isso aqui sem me machucar. Ah, não tem outro jeito, filho. Ah, eu não posso perder meu chinelo. Vou perder da última vez, filho. Vou tirar o chinelo aqui, ó. Olha, agora eu tô tentando pular lá. Vou jogar o chinelo lá, filho. Ah, já foi aqui mesmo. Bora. Pula. Pula. Só não vou perder o chinelo. A minha navelha já tá desse lado aqui, filho. Aí, a guerra aí, ó. O vento virou, filho. Aí, vai cortar aí, ó. Cortou? Pera aí! Já era, tá sem antena. Puxa! Aí, eu volto aí, ó. Põe, olha lá, a voada lá, ó. Foi na frente. Aí, duas a voada aí, tropa, ó. Duas. Vamos correr atrás disso aí, não. Aí, o cara parou as duas. O cara parou as duas. Ih, vão cortar. Cortar, tinha que estar por aqui, ó. O cara parou as duas. Puxa. Quê? Tem que estar lá, esqueci pra gente pegar aqui. Aí, o charuto tá voado aí. Me dá aqui pra minha parada. Vou parar aqui, tropa, ó. Pega, pega, pega. Aí, soltou. Pera aí. Vou descer, sim. Olha lá a tropa. Puxa aí, Luan. Aí, tropa. O charuto tá com o aparelho aí, ó. Aí, ó. Lotada de linha, filho, ó. É pra pegar, ó. Mas vai pegar onde? Ó. Ah, para, para. Aí, ó. A voada de duas aí, tropa, ó. Filho, se você entrar aqui, eu vou cortar tudo. Ah, não puro nada. Pô, tu que entrou, cara. Pode soltar a rabiola. Puxa, puxa, soltar a rabiola. Aqui em cima aqui, tropa. Parei aí, ó. Vou pousar aqui, ó. Aí, ó. Vai subir de novo, hein. Vai subir de novo, hein. Aqui, ó. Quando ela agarrar aqui, não soltava. Dá outro. Aí, outra voada aí, tropa, ó. Pegaram? Pegaram. Tá no toro aí? Acho que tá no toro aí atrás aí, ó. Tá vindo? Tá. Aqui, eu vou tentar parar aqui. Eu vou cortar, filho. Vou voar da lá. Aí, aqui, 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 velho. Vou parar, pô. Calma, relaxa. Só para, para, para. Aí, outra. Olha aí, outra aí, ó. Aí, outra aí, tropa, ó. Eu vou botar aí, ó. Onde eu falei, ó. No nó. A tropa, a rainha não tá deixando mais, não. Então, o que que a gente vai fazer? Cortar ela. Largou em cima. Ai, só bati, mano. Só bati. Vou lançar outra aí, ó. Que eu parei. Ó. Chegou a comer, filho. Que é modo antigo, filho. Aqui, ó. Vou dar mais uma envergada. Pra balançar. Aí, vai. Oi. Tá, as garapipas, filho. Eu sou torpeu de criança. Foi. Cortei. É outra voada, ó. Olha lá. Vou lá, filha. Para aquela pipa lá. Aqui. Aqui querendo me cortar, rapaz. Ah, não. Voou. Já foi. Vou cortar aquela... Vou me vingar daquela raia ali, trofa. Ela me cortou. Na mão dela. Rasgou minha pipa, filho. Olha isso. O cara rasgou minha pipa. Nossa senhora. Minha pipa. Tá maluco. Aí, o cara fez. Rasgou minha pipa. Aí, é toda, filho. Minha pipa toda, olha. Sepou tudo. Deixa eu dar. Vou pegar. Raya, para aí, ó. As duas voadas aí, ó. Vai botar? Vai botar outra voada aí, ó. Três, ó. Três. Pipa de uma vez só, filho. Olha isso. Olha isso. Rua, tem que... Rua, Rua. Três. Rua. Olha aí, ó. Mais outra voada aí, ó. Olha isso. Tropa, ó. Tá no aparo dessa aqui, ó. Alinho, ó. Apara o outro, Pedro. Apara o outro, Pedro. Apara amarela, Pedro. Apara, para, Pedro. Boa. Aqui, daqui. Calma aí. Aí, tropa. Paramos aí, ó. Três, ó. Três, não. Paramos duas, ó. Aí, ó. Aí, ó. Paramos essa murchinha aqui, ó. Aí, tropa. Espião, raia. Bonde do velho aí, ó. Bonde do velho, tropa. Aí, ó. Amar essa amarelinha aí, ó. Aí, ó. Aqui é de quem? Luiz, Carlos, ó. Top. Tem mais alguma vinda voada aí, ó. Outra voada aí, ó. Aí, no aparo aí, ó. Aí, tropa. Vamos tentar cortar a xipa aí, ó. Na moda antiga. Colatina, Inescau. E linda será o passado, hein. Tentar cortar essa xipa aqui. Seu, você não vacilou. Aí, estancou, me cortou a linha aqui, ó. Pegou de novo já. Aí, sim, azul. Pega-se. Aí, sim. Você é ruim? Pegar, pegar. Não, pega lá. O menor vai pegar na minha frente. Passou, menor. Ah! É, voada aí, tropa, ó. Será que vem? Não, foi pro outro lado. Nossa senhora, destruíram tudo. Rapaz, o cara rasgou tudo, filho. Ó, só caiu o cotoco ali. Rapaz. Cortou. Olha aqui, a gente cortou, amigo. Não, dá pra correr. Ah, é outra ela também, ó. Ah, mas o menor vai pegar sozinho, ó. Ó. Pegou. A raia parou lá, ó.